O Rota 51 vem até o Circo Superstar. O Circo Superstar pertence a um famoso artista de televisão, um homem que fez televisão há muitos anos e quem tem uma certa idade conheceu Bananinha. A dupla Bananinha e Rapadura fez muitas crianças sorrir e fez os adultos também. E esse é o mundo maravilhoso do circo que nós conhecemos. Bananinha, tudo bem? Tudo bem. Você visitando Eunápolis? É, rapaz, vim fazer um show aqui, né? Cidade bonita, gostei. Exato. Muito bonita aqui. Bananinha, entre o circo e a televisão, existe uma diferença muito grande. Porque a televisão, às vezes você vai para o estúdio, você grava e dificilmente você apresenta ao vivo. E aqui no circo é o tete-a-tete, é o olho no olho, é você com a sua plateia, adulto e infantil. A sensação parece que é diferente. Como é que você se sente tudo isso? É melhor, é melhor. A sensação é melhor porque é o retorno imediato da piada, né? Exato. O calor humano é muito bom, o retorno imediato, isso tudo é muito bom. O mundo do humor hoje, a cada dia que passa, está perdendo a essência. Os grandes humoristas estão envelhecendo, estão aposentando, estão surgindo novos humoristas. E muitos deles não sabem nem contar as piadas antigas. E isso acontece na vida real. E o circo te dá a condição de fazer tudo isso com uma alegria muito grande. É, exatamente. A nova geração de humoristas aí, a nova geração também que consome o humor, está, sei lá, muda um pouco, está um pouco mais, sei lá, sarcástico o humor, mas tem muita gente boa. Humor mais negro. É, também. Mas tem muita gente boa no mercado também. Mas é que eu opto para tentar resgatar aquele humor raiz, né? Exato. Eu estou tentando aí permanecer vivo, mas acho que eu sou o único hoje que está permanecendo. É o amor sem pornografia. Exatamente. Porque hoje, uma mulher para fazer sucesso, vai para o palco e tira a roupa. Exato. Faz-se uma música, entra pornografia. Faz-se uma piada, entra pornografia. E quando você faz o humor de raiz, você mostra para a sua plateia, a pequena, média e grande, que ainda existe uma forma de fazer sorrir com sinceridade. Exatamente. É isso que eu venho tentando, né? Preservar a ingenuidade da família brasileira, das crianças, né? Eu estou tentando ainda manter aquele humor raiz, tentando fazer algo que seja para a família inteira, né? Então, eu sou desse lado. Então, eu permaneço aí lutando contra tudo que está chegando de novo aí, né? Bananinha, o circo fica aqui até quando? Quantas são as sessões? E o que funciona nisso aí? O circo vai ficar até, acho que até o final desse mês, provavelmente, né? Mais três ou quatro finais de semana. Tudo vai depender do que o público estiver prestigiando o circo, né? Se a gente continuar tendo esse carinho que está tendo o público, quanto mais tempo a gente ficar, melhor para nós. Porque o circo tem uma despesa muito alta para mudar de cidade para cidade. Mas eu estarei hoje aqui, né? Mas eu volto ainda no meio da semana, mas o circo vai ficar com os espetáculos aí, que é muito legal. Tem palhaços, tem equilibrista, tem muita coisa bacana aí. O que depender do Rota 51, o sucesso vai ser estrondoso. Vai depender de você e toda a sua trupe agora de mostrar à sociedade a arte de fazer graça. Muito obrigado. Fiquem até por dentro aí do Instagram do circo, porque no momento eu estou sem Instagram, que derrubaram minhas redes. Mas a gente está lutando aí para voltar. Quando voltar, vocês vão ter mais informações através das minhas redes sociais também. Para o Rota 51, a participação do jornalista Paulo Barbosa. Paulo Barbosa.